Vai, vamos lá, vamos lá, virando pra esquerda e bora, olha lá, a perna já tá ali, já tá... Salve pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e galerinha, todos vocês sejam bem-vindos E olha, o vídeo hoje vai ser muito da hora porque a gente vai andar na montanha-russa ali que a gente tem aqui do parque hoje da trupe E então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda o canal pra todos os seus amigos Também tem várias coisas que o KM falou que vai mostrar pra gente hoje, que ele falou que ele aprendeu algumas traps e tudo mais E ele falou pra mim tentar fugir dessas traps, né? Porque quem não sabe, o KM tem um minigame no canal dele, que é o Trollmine, que é trollagem de tipo assim, traps e tudo mais Aí você tem que conseguir sair, eu ainda não participei, mas o Sizer já participou contra ele lá, beleza? Então se vocês querem assistir, tá no canal do KM Então ele fez aí, ele tá aprendendo bastante trap, né mano? Ele tá focado em aprender traps, então a gente vai ver se ele tá manjando mesmo E vamos lá conversar com ele hoje, beleza? Vamos aqui ver e vamos ver como que o KM tá evoluído nesses negócios de trap aí Vamos ver onde ele tá, deixa eu ver Aqui na montanha-russa, não, ele tá ali na cachoeira, beleza Vamos chegar lá na cachoeira, pelo jeito ele tá fazendo uma trap E aí, KM? E aí, mano, beleza? Beleza, suave na lagoa Eu já fiquei com medo aqui, ó, já passei aqui, ia ter que estourar já Não, vai estourar não, relaxa E aí, você tá manjando das traps então? Eu tô aprendendo, cara, tô aprendendo Ai, já, eu achei que ia estourar Não, vai estourar não Ah, esqueci como faz, calma aí Ih, você tá coadjuvante ainda, tá muito... É, eu tô bem iniciante ainda, cara Tá muito iniciante Mas é isso, pessoal, vamos andar aqui no tobogã enquanto o KM faz a primeira trap aqui Pra gente ver se ele tá bom ou não tá, né? Eu vou mostrar pra vocês também a outra trap que ele fez Ai, deixa eu ver Ah, deixa eu passar aqui da montanha-russa Ali, beleza Vou mostrar pra vocês essa trap aqui, ó Ó, essa parte aqui não vale porque foi onde eu quebrei no último vídeo Então vamos ver se vocês gostam Ó, ó, essa trap aqui, ó Não tem como fugir daqui de jeito nenhum, pessoal Se vocês fizerem isso no mundo do Minecraft com seus amigos Também vocês vão ver que não tem como fugir Mas, Idote, como que faz? Essas traps e tudo mais Você vai lá no canal do KM e dá uma olhada lá Porque ele tá fazendo minigame Trollmine Lá você vai aprender bastante traps e tudo mais Eu não manjo nada desse negócio de headstone e tudo mais O KM participou junto com o Sizer no vídeo dele lá E eles fizeram algumas traps lá Então vocês vão lá pra ver, gente Porque eu não manjo nada desses negócios de trap E aí, KM, vai demorar? Ó, tá quase Calma Ai, caramba, eu fiquei com medo Calma Não, não, esse daqui não é de explodir Não, não é de explodir? Beleza Porque o KM fez no último vídeo, pessoal Que a gente gravou Acho que vai sair amanhã às 5h30 Ele fez umas duas traps Que, tipo assim, estourava Uma trap que estourava lá Fiquei com medo É, uma trap lá estourava Mas, ó, essa aqui Não vai estourar Essa aqui eu tô achando que vai amassar eu aí no meio Calma Vamos ver aqui Vamos lá, gente Enquanto isso eu vou mostrando pra vocês aqui A montanha-russa que a gente vai andar hoje Ó, tem pros dois lados Tem pra lá, ó Bem grandão pra lá E também tem pra cá, ó Que a gente passa dentro da feirinha e tudo mais É bem bacana Vocês vão gostar demais E aí, KMzinho O que você acha? Será que é boa a trap do KM ou não? Hã? O KMzinho aqui Será que é boa a trap do KM ou não é, KMzinho? Ah, então eu acho que ele tá meio perdido, KM É, também tô achando Também tô achando, viu Tô achando que ele tá perdidaço Eu tô achando que ele tá perdidaço demais E aí, KM, acabou? Calma aí, eu tô quase Calma aí que eu tô Calma aí que eu tô perdido Eu errei alguma parte aqui Ok Pera aí Ai, vamos ver Tô com medo, gente Ai, esqueci como faz, mano Pera aí Deu certo? Calma aí Ok Ah, tá, 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 tá Aqui, ó Se eu não me engano Aqui Ok Aí, nesse bloco aqui O KM vai demorar, gente Já tô, velho Deixa eu fazer a dança da chuva aqui, ó Vai dar certo, eu acho Ó, já fez a dança da chuva Então eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou andar na montanha russa aqui do lado direito, beleza? Deixa eu montar aqui do lado direito E vou mostrar pra vocês já Enquanto o KM faz aquela primeira trap ali, certo? Vamos lá E um, dois, três E acelera Ó, uh, uh Caramba Olha só Nossa Ai, agora Ai, descemos Ai, meu Deus do céu Que medo Vamos lá Agora outra descer Ai, que medo Ai, caraca, velho Ai, meu Deus Nossa, tem uma galinha aqui, mano Sai daqui, galinha Pronto Aí Conseguimos subir Caraca, gente Vocês viram isso? Ela desceu no Embaixo da terra da feirinha Caramba Que loucura Vamos lá Vamos subindo E agora É uma outra descer Ó, dez, três Tá com uma falha aí, eu acho Tem uma falha? Tá em manutenção aí, sei lá Pronto Desci E aí, acabou lá? Não, cara Deu errado No próximo vídeo vai dar certo Fica de boa Você não tem outra trap pra fazer? Menorzinha? Hum Tenho Vamos ver Calma aí Tá tipo Caso certo Não sei que tá errado, mano Deixa eu ver Eu não manjo muito de trap, não Mas eu vou Acho que é assim, ó Calma aí Ah, acertei Calma Não, foi eu que quebrei aqui, ó Redstone Você quebrou? Ah Faz o seguinte, KM Quebra as persplintas e coloca de coisa Não Aí Aí, deu Calma Ué, tinha dado? Não, coloca a alavanca Alavanca? É, tira e coloca a alavanca Aqui? Isso Ué Olha lá, porque, ó Era pra ter desativado O que que tá ativando o... O que que tá ativando o negócio, véi? Porque, ó A placa de pressão vai fazer desativar a tocha redstone E o pistão continua ativado Olha lá É aqui, ó Não sei por que que... Aí, KM, achei Por quê? É porque você tinha ativado em todos os lados aqui, ó Tá vendo? Então sempre agora, ó Se você tiver aqui em cima, agora vai funcionar Não, mas é o contrário Ele tem que tá fechado e quando eu passar, abrir Aí, eu já não sei Então, é isso Tá, mas beleza O que que era pra fazer essa trap? Então, basicamente, ele ia tá fechado Ele era pra tá fechado Na hora que você clicar aqui, ó Ele ia abrir Aí ia cair no buraco, entendeu? Ah, tá Entendi Cara, eu achei que essa trap ia amassar Mas como vocês viram, pessoal KM ainda tá bem inovatinho nesse negócio de trap É, tô aliciante Tá aliciante Aí tá querendo ficar pró Mas vamos lá, KM Vamos andar agora pro lado esquerdo da montanha-russa Que eu tô com medo, hein, cara Então eu quero que você vai junto comigo Se eu não me engano, o Adama tinha falado que tinha um... Olha Tinha o quê? Um buraco, sei lá Um buraco Buraco? E alguma coisa assim Quando o carrinho passava, quebrava Coisa assim, velho Bugado Eita, que medo, hein Vamos lá Talvez deve ser naquela loucura lá em cima Pera aí, deixa eu só pegar um negócio ali rapidinho Vamos comigo, que eu tô com medo de andar naquela loucura ali lá em cima Tô com medo Ah, lá em cima Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Tô pronto, hein Aí, calma Um, dois, três E vamos Vai, vai, KM Vamos, vambora, cara Vambora, Valgui O KM tá logo atrás aqui, gente Vamos lá Não quero, não Você bateu O que que eu fiz? Você deu uma batida na minha e voltei, mas beleza Ah, tá Vamos lá, então Vamos ver agora, gente Vamos lá Subindo pelo lado esquerdo Ah, montei a russa É, eu vi que você ficou Isso, o KM tá voltando Olha lá Beleza, eu já desci aqui Caramba, eu tô com medo de subir ali, hein, mano Tô com muito medo, cara Tô chegando aí, cara Aí, já tô descendo aqui na casa Tá, tô com muito medo Vai, vamos lá Vamos lá Virando pra esquerda E bora Olha lá, o KM já tá ali Já estamos subindo Nossa, olha que loucura que é isso aqui, gente Eu tô com medo, cara Olha que loucura que é isso aqui Caramba Olha só isso aqui Meu Deus Meu Deus, KM KM Cuidado, cuidado Tô atrás Aqui é o bloco O bloco Caraca Nossa Ai, que dor Mas no posto, tá bem? Ai, KM também Ai, KM, eu acho que sim, cara Ai, eu não acredito nisso Ué, chegou duas meninas aqui do nada, véi Ai, nossa Eu vou correr você Pode ficar tranquilo Vem cá Ai, que isso KM, me ajuda Tá aqui, menina Pra afundar ela Afunda Ai, caraca, velho Você viu Tem um bloco quebrado ali na montanha-russa Que fez eu e você cair ao mesmo tempo, cara Sim, calma aí Eu vou te dar a vida instantânea aqui Pra vocês... Nossa Tá doendo demais aqui Mas beleza, gente Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês deixar o like Se inscrever no canal Ativar a sinistração Passa o canal dos membros da trupe Tá todo na descrição do vídeo aí Beleza, gente? E olha É o seguinte Vocês viram o que aconteceu aqui Ainda as meninas Vem beijar nós, KM Pelo amor de Deus Que loucura É, o KM é louco Mas é isso aí, gente Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau, tchau 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 Tchau